Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou resolver um pouco as questões de layout, que muita gente vem falando, que não dá pra customizar a parte do click, os gráficos tem algumas limitações. Então, eu vou estar disponibilizando pra vocês uma extensão aqui que eu andei fazendo, só pra ajudar algumas questões de layout que fizeram comentário. Então, eu acredito que talvez deve ajudar. Por enquanto tá em beta, eu preciso que vocês façam testes, quem for utilizar, e me reporte se tiver algum bug, tá bom? Pra mim corrigir a extensão e atualizar ela e disponibilizar ela pra download no site, tá certo? Mas a extensão aqui é da Yoshida Click, né? E que a M coluna, tá? É o gráfico de colunas e linhas. Eu dei uma customizada nele, pra vocês terem mais opção quanto a layout, tá bom? Deixa eu estar fechando aqui. Bom, quais são as diferenças dele pra ajudar vocês aqui? Eu vou estar inserindo aqui, vai, a dimensão agrupamento e uma medida, vou estar colocando aqui uma medida personalizada, vou estar colocando um número randômico, né? Rand vezes 100. Vou clicar. Bom, aqui a gente tem a medida, tá? O eixo. Quais são as coisas que você pode pôr a mais aqui, que eu vi que muita gente pediu? É quando você precisa de mais eixos aqui, né? Mais eixos de categoria. Então, se você quiser, você pode incluir mais eixos aqui. No caso aqui, o que eu tenho mais? Eu tenho a parte de parcelamento. Aí o gráfico, ele vai vir aqui com o eixo... Aqui, ó. Tá vendo? Ele vem com o eixo de parcelamento. Aí o agrupamento do segundo eixo. Se você quiser pôr mais uma dimensão, você pode ir pôr umas dimensões que você quiser. Eu pus aqui de setor agora. Então ele vai vir, ó. Ele veio... Ixi, agora ficou muito esquisito. Mas ele veio com os eixos de setor aqui, tá vendo? Depois o de parcelamento e depois o de agrupamento, né? Que seria a categoria mais alta aqui. É... Bom, essa é uma das partes do gráfico. Deixa eu tirar o setor aqui, porque ficou meio esquisito. Bom, essa aqui é uma das modificações que pediram, né? Então, disponibilizei aqui no gráfico de colunas. Eu vou estar adicionando aqui medidas... Vou estar adicionando mais uma também, né? Vou colocar aqui medida 1. Vou estar colocando aqui a medida 2 também. Deixa eu estar adicionando aqui medida 2. Vou colocar aqui mais um valor randômico. Vezes 100 novamente. Essa aqui vai ser a minha medida 2. Aqui, está colocando o nome de medida 2. Medida 2, tá? Aí vocês já podem ver aqui que ela cai na divisão certinha do agrupamento. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Deixa eu fechar aqui uma das dimensões para ficar mais fácil de visualizar e explicar. Vou deixar só o agrupamento. Então, tá. Aqui a gente tem as duas medidas. O que mais que a gente tem? Ah, vou estar colocando aqui uma terceira medida para já mostrar a parte dos eixos também que pediram, né? Então, vou colocar aqui randômico vezes 100. Tudo randômico vezes 100, tá? Porque eu não carreguei dados aqui. Então, estou formulando dados aleatórios. Medida 3. Tá. O que essa medida 3 é boa, né? Bom, vamos lá. Para quando você precisa de mais que dois eixos, tá? No caso aqui, eu tenho três medidas e eu queria três eixos diferentes. Por exemplo, a medida 1 seguirá no eixo principal. E a medida 2, eu quero que ela siga um outro eixo dela. Eu coloquei bastante opção aqui, viu? Estou mostrando aqui. Aqui, ó. Eixo exclusivo. Aqui, ele vai ter um eixo exclusivo. Está vendo? A medida 2. Vamos jogar ele para a direita. Exibir ele na direita. E se você quiser também a medida 3, você também pode dar um eixo exclusivo para ela, tá? Para quantas medidas? Se você tiver quatro medidas aqui e quiser quatro eixos, também dá. Então, eu não coloquei limitações. A limitação, ó. Apareceu aqui. A limitação está só aqui. Ela funciona com 10 colunas e no máximo 50 linhas, tá? Se você tiver mais do que 50 linhas de dados para exibir em um gráfico de colunas, é bom você dar uma resumida, tá? Porque visualmente não fica muito legal. Bom, mostrando aqui essa parte do eixo. Deixa eu tirar aqui o eixo, né? E vou tirar aqui a medida 2 também. Deixa só a medida 3. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar a primeira parte da aparência, tá? Que tal geral. Tem os objetos normais aqui do clique. Tem a parte do eixo X. Você pode mover para cima e para baixo. Posição X e Y, né? Sei lá, se eu quiser o Y aqui. Se eu quiser mostrar o gráfico mais para baixo. Vou colocar aqui 50. Vamos ver. Ixi, até subiu o eixo. Vou colocar aqui 20. Ó, o eixo ficou um pouquinho mais embaixo. Vou colocar aqui 30. Vamos ver se ele some. Ainda não. 30 para ele ficar mais afastado, tá? Ou zero. Posição padrão. A posição X é a mesma coisa, tá? Que movimenta para a direita ou para a esquerda. Se você colocar aqui menos 30, ele vai vir para a esquerda. Se você colocar mais 30, né? Ele vai vir para a direita. Aqui é mais cor da label. Aqui você pode mudar a cor da label do texto. Tamanho da fonte. Também pediram. Então, vou colocar aqui 22, por exemplo. Você pode mudar o tamanho da fonte. Você pode ocultar. O que mais? Deixa eu ver aqui. Estou deixando 12 aqui. Vou estar pintando ele. Estes dois aqui da roxo. É bom. É bom dar uma olhada na lista de cores em CSS hexadecimal, tá bom? Para colocar as cores aqui. O que mais que a gente tem aqui? Aqui temos o eixo Y. Então, a gente consegue alterar a aparência dele também. A posição é a mesma coisa. Funciona igualzinho o eixo X. O Y e X. A rotação. A gente tinha a rotação aqui também. Do eixo X, assim como tem do eixo Y. Vamos colocar aqui 75 graus, por exemplo. Está vendo? Você consegue rotacionar o eixo. Bom, aqui eu coloquei bastante opção que pediram, tá? Então, eu fui customizando bastante aqui. Se você quiser ocultar o label Y. Mudar o tamanho da fonte. Essas daqui são as opções gerais, tá? Vamos ver aqui. Legenda. Se você quiser exibir legenda. Aí a legenda que fica interativa, né? Você apaga aqui, o eixo muda e tal. Você pode escolher só essa medida. Posição da legenda. Acima, abaixo, esquerda, direita. Deixa eu ver. Vou estar mostrando aqui as opções no geral para vocês poderem brincar com o gráfico, tá? Aqui a animação é para você ficar mais performático, né? Se você estiver mexendo com o computador meio velho. Porque essas animações de gráfico... Desculpa, gente. Essas animações de gráfico são feitas em JavaScript. E o Java, ele roda client-side, tá? Ele roda do lado do cliente. Então, é a máquina do cliente que vai executar as animações do gráfico. Se você quiser tirar a animação para ficar mais performático, tudo bem. Ele está responsivo. Deixa eu ver aqui. Ele está responsivo. Legal. Nossa, eu deixei o eixo esquisito aqui no eixo X. Posição X, deixei. Vamos ver aqui o que mais. Tá, retirar a animação para ficar mais performático. Legenda, colocar legenda. Cursor. Cursor é para você exibir os valores. Aqui, ó. Está vendo? Dos eixos. Ele fica... Ele fica te mostrando a posição X e Y, tá? Isso aqui é a parte de cursor também. Esse aqui é um adicional que eu achei legal. Não sei se alguém chegou a pedir, mas eu coloquei de qualquer jeito. Aí fica uma opção, tá? Para você poder exibir o cursor. Vamos ver o que mais que temos aqui. Tá, a parte da medida, eu coloquei muita coisa, tá? Então, vai explorando, vai fuçando aí para vocês darem uma olhada, tá? Deixa eu voltar a adicionar a medida 2 aqui para vocês verem o efeito do empilhado. Vou colocar aqui randômico, vezes 100. Novamente. Medida 2. Tá. Aí aqui a medida 2, por exemplo, suponha que eu quero a medida 1 e a 2 empilhar. Então, você vem aqui na medida 2, você clica em empilhar. Ele empilhou a medida 1 e 2 e a medida 3 ficou sozinho. Se você quiser fazer as três medidas empilhadas, é só você empilhar a medida 3, tá bom? Aqui a medida 3, ó. Empilhadinho. Tá. Deixa eu tirar aqui o empilhamento. Também botei como opção para você exibir o bullet com imagens, né? Por padrão aqui ele traz a imagem da Yushida Click, mas a gente pode estar colocando a imagem que quiser, tá? Aqui é o tamanho do bullet. Vou colocar, sei lá, 20. Vamos ver 20 como é que fica o tamanho do bullet. Ficou maiorzinho. Vamos estar trazendo aqui uma imagem da internet também. Tá. Aqui eu estava respondendo os comentários do vídeo. Vamos pegar aqui uma imagem normal. Vou pegar aqui o Tatu da Copa. Por causa dos mascotes. Mascotes da Copa. Já até trouxe alguns aqui. Copa 2014. Sai. Sai. Mascotes da Copa 2014. Ou pode ser 2018 também, tá? Mas eu vou pegar aqui o Full Echo. Então, esse aqui é o Full Echo. Vamos trazer aqui o link dele, o link da imagem. Onde é que está? Aqui. Copiar o endereço da imagem. E vou estar trazendo aqui na extensão. Aqui, se você tiver uma imagem para cada funcionário, ou para cada carro, ou que seja o objeto que você queira trazer, você pode trazer como uma dimensão, tá? Para ficar com várias imagens diferentes, tá? Pode ser carros, funcionários, pessoas, objetos, tá? Bom, vou dar um aplicar aqui para vocês darem uma olhada. Agora ficou o Full Echo. Bom, tá bom. Esse aqui é o Bullet. Você pode colocar em todos ou em nenhum, se você quiser. Aqui a gente também tem a opção de exibir label, né? Que são os números. Tem a opção de exibir toe tip também, que são os toe tips aqui, tá vendo? São as caixinhas que pulam quando você põe o mouse em cima. Nesse caso aqui está habilitado só na terceira, né? Posição da legenda acima, abaixo, centralizado, externo. Outra coisa que pediram é que, por exemplo, quando você tem um número, você quer mostrar algo além do número, né? Então eu coloquei aqui a opção de máscara. Porque aí você não precisa mostrar obrigatoriamente o número. Você pode botar aqui a sua máscara do que você quer mostrar. Por exemplo, aqui eu vou estar mostrando, sei lá, idade 22 e... Deixa eu colocar igual a texto aqui para não bagunçar, né? Idade 22, ponto e vírgula, contagem 40, por exemplo. Aqui eu fixei tudo igual, tá? Mas, por exemplo, o eixo ele vai respeitar a medida que você colocar aqui no seu cálculo, tá? Na soma. E a máscara, ela vai trazer o que você colocar aqui na máscara, tá bom? Se você quiser colocar uma contagem qualquer, você pode colocar uma contagem e também algo a mais. Por exemplo, contagem do agrupamento. Está trazendo aqui a contagem do agrupamento. E eu vou querer concatenar também um espaço aqui, um pipe ou um ponto e vírgula, só para separar o texto. E eu quero trazer também a contagem do agrupamento vezes 2. Está trazendo o número normal e o dobro. Vou dar o aplicar. Ó, agora a gente tem aqui 25,50, tá vendo? Sempre o normal e o dobro. Essa é uma outra opção de máscara. Aqui, label color, você também consegue alterar a cor da label conforme a sua vontade. Vou estar alterando aqui. Vou estar colocando aqui linhas pares e linhas ímpares, tá? Para ficar uma cor diferente da outra. Então, vamos estar colocando aqui se a linha for ímpar, né? Vamos no. Se a linha for ímpar, então traga para mim a cor red, blue, red, green, blue. Traga verde. Se não, traga azul. Se não, traga a cor azul. Beleza? Então, é isso. Para ficar com cores diferentes. Vamos ver. Ó, azul, verde, azul, verde. Vamos ver o que mais que a gente tem. Exibir cor da barra condicional. Essa aqui, se a gente quiser colocar alguma cor condicional na barra. A gente... É a mesma... Funciona da mesma forma que o label, tá? Ó. Azul, verde, azul, verde. Que verde esquisito. Tamanho da label. Vocês também podem estar alterando aqui, tá? Para deixar a label maior ou menor. Conforme a sua vontade. Aqui eu já mostrei eixo exclusivo, né? Para você deixar o eixo exclusivo e tal. Esse aqui é para você alterar a cor do eixo adicional. Então, vamos deixar aqui o eixo exclusivo, por exemplo. Eixo exclusivo na direita. Ele está azul. Eu quero que ele fique preto. Então, vou estar pintando aquele de preto. Ou pintando ele de vermelho. Tá? Essa aqui é outra opção que ficou livre. Se você quiser deixar aqui... Deixa eu tirar essas opções. Opção para deixar a série como linha. Você tem aqui também. Não. Deixou como linha. Exibir marcador. Para você poder exibir os marcadores. E linha... Cor da linha custom, né? Aqui é para você colocar a linha. Está tudo como preto. Deixar a linha verde aqui. Verde. Abacate esquisito. Tá bom? E bom. É isso. Essas são as opções que eu coloquei aqui para atribuir na macro. Na macro. No gráfico de colunas e linhas. Conforme pedido. Para vocês brincarem um pouco mais com o layout. Ver que é possível customizar. Fazer bastante coisa. Para quem tem interesse em modificar o script. O script. Eu vou estar passando ele na versão bruta. Não é minificado. Então, todos os comentários. Está tudo aqui. Está no IKAM coluna. Yoshida Click AM Charts coluna. Está tudo aqui. O script está comentado em alguns lugares aqui. Está comentado em português algumas vezes. Algumas vezes em inglês. Por exemplo, aqui. Detais da label. Tem o cor. E dá para vocês brincarem aqui um pouquinho também. Ou brincar aqui. Bom. Como foi criado em dois dias. Então, ainda está em fase de beta. Façam os testes aí à vontade. Se der algum bug. Vocês me reportam. No comentário do vídeo. Que eu faço o upload da versão consertada. Eu até que fiz bastante testes aqui. Parece que não bugou. Mas sempre existe algo que falha na visão do criador. Então, façam seus testes aí. Tá bom? Lembrando que ele está limitado a 10 colunas e 50 linhas. Se você precisar de mais que isso em um gráfico. Por favor, reduzam os dados. Tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero que vocês aproveitem essa extensão aí. Se lembrem da Yoshida Click por um bom tempo. E é isso. Um abraço. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu agradeço aí a todos que me acompanham no canal. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem um comentário aí nos vídeos. Tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima.